Saudações, está começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver internet de 500 megabits no Brasil, rumores sobre o Galaxy S5 e muito mais. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A NET anunciou uma conexão com a internet de 500 megabits. Esse serviço deve ser disponibilizado inicialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Quem tiver interesse deve preencher um formulário e então é feita uma visita de análise de viabilidade da instalação. A NET avisa que é necessário que os equipamentos dos interessados suportem conexão gigabit e internet. E no caso de Wi-Fi, é recomendada a versão 802.11ac. E quem pretende utilizar o serviço vai ter que preparar o bolso, porque a mensalidade é de R$ 799,90, válido para plano com telefone e TV fechada. O valor para empresas é de R$ 999,90. O Galaxy S5 deve reconhecer impressões digitais diretamente na tela. Rumores dão conta de que essa tecnologia vai permitir o reconhecimento de variações do campo eletromagnético sobre a superfície da tela. Um detalhe é que a leitura pode ser feita em movimento, então isso é facilmente incorporado a um mecanismo deslizante de bloqueio, por exemplo. Um site em especial, o Fone Arena, afirma que o Watch On, o S Health e o S Voice devem ganhar uma aparência mais plana do que a atual. E o blogueiro russo Eldar Murtazem afirma ter em mãos as especificações do Galaxy S5. Murtazem afirma que o aparelho vai ter tela AMOLED de 5,24 polegadas, com resolução Quad HD de 2.560 x 1.440 pixels e 560 ppi. O aparelho vai ter também 3 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno, bateria de 3.200 mAh e câmera digital de 16 megapixels. O processador pode ser um Qualcomm Snapdragon 805 na versão internacional ou o Exynos 6 no mercado sul-coreano. A expectativa é a de que o S5 seja anunciado no dia 24 de fevereiro, mas rumores apontam que ele pode não chegar sozinho ao mercado. Isso porque o Galaxy S5 Active também pode ser anunciado e lançado em algum momento de 2014. Um jornalista japonês conta que Steve Jobs queria colocar o macOS em computadores da Sony. O jornalista Nobuyuki Hayashi conta que em 2001, Jobs participou de uma partida de golfe com o presidente da Sony naquela época. Depois do jogo, Jobs teria mostrado um computador da Sony rodando o macOS e teria dito que admirava bastante a empresa japonesa, ao ponto de permitir que a Sony produzisse uma linha própria com o sistema da Apple. O que impediu o acordo, segundo o jornalista, foi o fato de a Sony estar vendendo uma boa quantidade de computadores naquela época. Então, essa transição de plataforma seria algo inviável. O Twitter de uma fotógrafa americana ficou famoso no Brasil por causa de uma novela. O que acontece é que nessa semana estreou uma novela do Manuel Carlos na televisão. Quem aí conhece o autor sabe que ele sempre dá o nome de Helena às suas protagonistas. Muitos espectadores brasileiros começaram a usar a arroba em vez de a hashtag para mencionar a Helena da novela. Então, quem recebeu essas mensagens foi a fotógrafa Helena Price. Mas aí, como sempre, vocês sabem, né? Brasileiro não perde tempo. Então, já criaram montagens da Helena Price no meio de atrizes e até no carnaval como rainha de bateria. Ou seja, ela virou um meme. O legal é que ela levou na boa e também está se divertindo com as brincadeiras. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de todas as notícias que você viu aqui estão na descrição. É só clicar e conferir. Voltamos amanhã. Até lá! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho